Para a realização da coleta do exame citopatológico, quer seja convencional ou quer seja meio líquido, você precisa estar 48 horas sem ter relação, sem estar usando o creme vaginal, sem ter feito a ultrassonografia endovaginal para que a gente não tenha material dentro dessa vagina que interfira na análise da citopatologia. Outra coisa importante é que às vezes a mulher, por muitos momentos, ela apresenta sangramento e não é menstruação. Precisa ser feito um exame especular para ver se esse sangramento não é um carcinoma invasor. A gente agora vai fazer uma coleta de parasitologia em meio líquido e a primeira coisa quando você vai fazer é você olhar a vulva, ver se tem alguma anormalidade, se tem alguma alteração. Posteriormente, vamos avaliar pequenos lábios, grandes lábios e fazer a introdução especular. Decidindo pelo tamanho CP, MOG, introduz-se o espéculo na vagina até a identificação do colo terino. É importante essa localização precisa sempre que possível com um orifício cervical, porque o colo pode estar mais para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E quando você tem colabamento das paredes vaginais, às vezes você tem dificuldade. Encontrando o colo e o orifício, inicialmente você pega a espátula, introduz, você faz movimentos de rotação de 360 graus, vai pegar o material e colocar em meio líquido, que é o que a gente vai colocar no meio líquido e fazer movimentos circulares em torno de 20 segundos. Além desses movimentos, essa espátula deve ser passada nas paredes do tubete, para que as células se desgarrem e a gente tenha material dentro desse líquido. Após esse procedimento, eu vou fazer a coleta do canal endocervical, que deve ser em movimentos de rotação 360 e de vai e vem. Fazendo a coleta, o material vai ser inserido, semelhante à espátula, no meio líquido, você faz movimentos circulares, lembrando sempre de passar nas paredes do tubete, porque isso é uma forma de você desgarrar. A dificuldade da citologia em meio líquido, às vezes, é de não encontrar células endocervicais. Primeiro, porque a coleta não foi adequada e, segundo, porque você não está desgarrando essas células para o meio líquido. Fazendo isso, esse material vai ser utilizado para processamento do teste do HPV. Caso ele venha positivo para os HPVs outros, o mesmo material vai ser utilizado para a citologia, ou seja, eu não preciso convidar a mulher para ela retornar e fazer a coleta. Esse mesmo material vai ser utilizado. Eu não canso de lembrar para vocês que a etiqueta não pode ser nesse lado, ela precisa ser colocada do lado contrário, porque eu utilizo uma margem que tem aqui um pouco rachurada, que é o nível de líquido que eu preciso para processar a citologia. Se ele estiver abaixo ou acima, o equipamento não vai aceitar e vai rejeitar esse material. Eu vou precisar completar com o líquido para que o equipamento aceite e processe o material da citologia em meio líquido. Outra possibilidade do teste do HPV é a autocoleta, ou seja, não é só a coleta por profissional de saúde. Essa estratégia da autocoleta é importante para lugares remotos, mulheres que se recusam a que seja introduzido um espéculo. Então, a nossa esperança é que a autocoleta no mundo todo, ele possa aumentar o acesso das mulheres à sua prevenção. É importante que esse tubete, ao ser retirado, tenha o cuidado de que as mãos não toquem nas cerdas que vão ser introduzidas na vagina da usuária. Esse equipamento, ao ser introduzido, ele faz algumas rotações dentro da vagina, é retirado e a paciente é orientada de que quando seja retirado, vire e coloque dentro do tubete sem ter contato. Outro ponto importante é que se o autocoleta indicar a presença, detectar a presença de HPV de alto risco, outros, esse material não serve para a citologia em meio líquido. Não sei se vocês observaram de que é um material coletado às cegas, diferente de quando a gente faz a citologia em meio líquido, onde você coloca o espéculo e o profissional faz essa coleta. Ou seja, quando o material é realizado por alto coleta, esse não serve para a citologia. As pacientes precisam ser convocadas, se o resultado for HPV, outros, para que seja feita a coleta novamente para a citologia em meio líquido. Só reforçando que os diagnósticos de teste de HPV 16 e 18, eles não precisam realizar a citologia, eles já vão direto para o próximo passo, que é a coposcopia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL